O Biomanguinhos, o Instituto de Imunológicos da Fiocruz, vai se tornar um laboratório de prontidão para produzir vacinas em situação de emergência sanitária global. Em acordo que será firmado com a Organização das Nações Unidas, o laboratório brasileiro deverá fornecer vacinas para outros países, especialmente na América Latina, em caso de epidemia ou pandemia. Segundo a Agência Brasil, diante da grande procura por imunizantes em 2023, dentro e fora do país, o Biomanguinhos dará suporte internacional por suprir a falta de vacinas no mundo. A instituição, com sede no Rio de Janeiro, é a principal produtora de vacinas do Programa Nacional de Imunizações e já fornece imunizantes para mais de 70 países, em cooperação com a Organização Pan-Americana de Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef.